Edu, você me mandou aqui uma frase que eu fiquei meio misteriosa, eu fiquei sem saber do que exatamente você estava dizendo. Uma visita ao canil de Carluxo. Abre aspas, foi uma experiência digna do poeta florentino do século XIII que me veio à mente quando me vi em um verdadeiro circo romano. Do que se trata, Edu? Bom, na verdade, isso começou a história na semana passada. Eu publiquei um artigo no Brasil 247 que era sobre dizimar a extrema-direita. Só que esse texto, no primeiro parágrafo, ele já diz o seguinte, que eu quero dizimar a ideologia de extrema-direita. Eu não quero dizimar a extrema-direita. Eu não quero dizimar o Bolsonaro, a família, eu quero dizimar ninguém nessa vida. Quero dizimar a ideologia deles e a atuação deles na política dessa gente. Porque é, basicamente, nesse artigo, eu fiz uma analogia com a ideologia nazista. Porque, realmente, a ideologia nazista era de extrema-direita. Tanto era de extrema-direita que o Hitler, antes de caçar os judeus, ele caçou os comunistas, matou todos, os camisas pardas dele, que era a milícia que o Hitler usou para chegar ao poder. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E essa milícia matou primeiro os comunistas, depois os judeus. E essa milícia... E é tanto de extrema-direita, o nazismo, que o Hitler declarou guerra à União Soviética. E eles usam o fato de que o partido nazista se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, eles dizem que o fato de haver essa palavra socialista no nome do partido nazista é uma confirmação de que o nazismo era de esquerda. É uma bobagem. O Hitler, quem lê o Mein Kampf, que é a obra que o Hitler escreveu na cadeia, sabe que ele dizia o seguinte, ele ria disso, porque ele falou, eu usei, eu coloquei o termo socialista no nome do partido para atrair o movimento comunista alemão. E eu dizendo isso, e por isso eu falei, uma ideologia como essa tem que ser dizimada, não pode ficar viva, é a ideologia da maior desgraça que se abateu sobre a humanidade. O filho do 02, do Bolsonaro, esse que está com o pé dentro, outro fora da cadeia, pegou e reproduziu o meu artigo lá, com aquela história, ah, o amor venceu, não sei o quê, né? Mas ele reproduziu o título e ele mostra que ele só leu o primeiro, não leu nem o primeiro parágrafo, gente, do artigo primeiro, porque como todo bom e ignorante, ele não lê, ele lê títulos e matérias, ele lê livro pela capa, ele lê a capa do livro e diz que lê o livro, porque no primeiro parágrafo eu digo que eu quero exterminar a ideologia. Foi o apito de cachorro para uma horda de centenas de bolsonaristas, irem ao meu perfil no Twitter, para começar a fazer aquilo que eles fazem, né? E eu passei o sábado, usei a terminologia deles, passei o sábado xingando esses caras, xingando, mas eu xinguei tanto, e eu xingava eles e xingava o Carluxo, eu xinguei tanto que uma hora eles pararam, não acredita, eu achei muito engraçado. Eu dei uma de Janones, entendeu? E aí eu escrevi que essa visita ao canil, porque eu falava que o Carluxo soltou a cachorrada dele, e aí eu fiz uma brincadeira aí nesse texto, que ainda dá para ser lido em 247, que é uma visita ao canil de Carluxo. E eu faço uma alusão a Dante Alighieri, eu li essa obra, minha mãe me deu essa obra para ler, quando eu tinha 10 anos de idade, do poeta florentino Dante Alighieri, em que ele faz uma incursão pelo inferno, pelos vários círculos do inferno, que ele dividiu o inferno em círculos, para resgatar a amada dele. E na porta do inferno tem a seguinte frase, Que quer dizer, abandonai toda a esperança, vós quem trais. Essas palavras estão na porta do inferno, e eu fiz uma analogia com esse sábado, com os bolsonaristas ali, que pareciam, eu me senti no inferno, porque é um inferno onde, para onde você olha, tem inferno, dessa gente. Então, isso foi uma brincadeira, e ainda continua, ainda anteontem mesmo, o Léo me mandou, tem uma tal de Teatualizei, não sei se você sabe quem é, ela vai ser, parece que senadora, não sei se é por Minas Gerais, não sei que estado, e ela tem um canal que bomba muito, sabe? Aí ela me chamou de Blogueiro Sujo, de não sei o quê, sabe? Aquelas histórias do bolsonarismo, né? O membro da família, toca o apito de cachorro, a cachorrada vem para cima. Tchau, tchau.